O Ministério Público de Campo Mourão encaminhou um pedido para a Justiça para que sejam apuradas possíveis irregularidades da festa do Carlinho no Buraco dos anos de 2009 e também de 2010. Entre essas irregularidades foram citados alguns nomes. Entre eles, o ex-prefeito de Campo Mourão, Nelson Turek, e também o Claudio Teles, mais conhecido como Claudinho da Acercã, que vai conversar conosco. Claudinho, você tem ciência disso aí, sobre essas irregularidades? O que realmente está acontecendo? Não, no momento a gente não tem ciência, não fomos notificados, não fomos, como se diz assim, intimados a comparecer nem no Ministério Público e também nem no Fórum Municipal de Campo Mourão. Estamos aguardando, a gente vai estar aí aguardando, para que, se for possível, a gente poder responder alguma coisa que venha a ocasionar. Você sabe que a Acercã é uma entidade idônea, que tem um respeito não só no município, mas a nível de Estado, até a mesma nível de Brasil. O meu nome, eu tenho aí meus 28 anos de fiscalização da Prefeitura, não tenho nenhum problema, tanto político como, nem sou afiliado ao Partido Político, por enquanto. Eu acho que nós estamos aí para responder o que der e vier, né? Qual é a participação, por exemplo, do teu nome e do nome da Acercã nessas duas festas específicas do ano 2009 e 2010, a festa do Carneiro no Buraco? A festa do Carneiro no Buraco 2009 e 2010, a gente prestou conta ao município, para que o município prestasse conta à população. Ela está à disposição, tanto no protocolo do município, como no protocolo da Câmara Municipal. Então, eu acho que não tem dúvida nenhuma sobre isso. Vamos aguardar para ver o que é que a gente vai ter que responder na Justiça. Agora, você me disse que se sentiu até, de certa forma, surpreso com essas notícias que saíram em alguns sites do município, dizendo do envolvimento do seu nome e do envolvimento de outras pessoas também nessas possíveis irregularidades. Senti totalmente surpreso, porque, já visto que a gente nunca foi indiciado, nunca foi chamado numa Justiça para tal finalidade, então a gente fica surpreso, porque eu vi no site, dois sites respeitados do município, e vamos aguardar o que vem pela Justiça pela frente. Justiça pela frente.